Chamei ela pra ficar em casa Vamos bem, vamos pra Miami também Não importa só eu e você, mas ninguém Vamos bem, vamos pra Miami também Não importa só eu e você, mas ninguém Hoje a noite é nossa Rebola enquanto toca Sei que você gosta, sei que você faz E tenta que eu trouxe nós Hoje a noite é nossa Rebola enquanto toca Sei que você gosta, sei que você faz Garota leda, vê se pula na minha cama Garota leda, vê se pula na minha cama Meu único problema é não disfarçar que eu gosto de você, mano Isso me foge, tá ligado? Garota leda, vê se pula na minha cama Chamei ela pra ficar em casa Chamei ela pra ficar de boa Chamei ela pra ficar em casa Chamei ela pra ficar de boa Vamos bem, vamos pra Miami também Não importa só eu e você, mas ninguém Vamos bem, vamos pra Miami também Não importa só eu e você, mas ninguém Hoje a noite é nossa Rebola enquanto toca Sei que você gosta Sei que você faz E tenta que eu trouxe nós E tenta que eu trouxe nós Hoje a noite é nossa Rebola enquanto toca Sei que você gosta E tenta que eu trouxe nós Garota leda, vê se pula na minha cama Garota leda, vê se pula na minha cama Meu único problema é não disfarçar que eu gosto de você, mano Isso me foge, tá ligado? Garota leda, vê se pula na minha cama Garota pronta É uma cama Obrigada 5 9 9 17 사람들 Mess O que é isso?